9 Segredos que os funcionários de aeroportos não querem que você saiba Os aeroportos podem se sentir como se fossem países estrangeiros com suas próprias regras, regulamentos e, é claro, segredos. Apenas as pessoas que trabalham lá sabem como as coisas realmente são, mas isso está prestes a mudar. Prepare-se para ouvir as respostas para algumas das perguntas que você sempre quis fazer, mas nunca ousou. Eles nos veem nus Não existe nada mais desconfortável do que esse estranho sentimento quando passamos pelo ritual de segurança nos aeroportos. Bem, na verdade, há algo pior, e isso mudará sua opinião sobre a segurança dos aeroportos para sempre. Em alguns aeroportos, há scanners especiais que exigem que os passageiros levantem os braços ao passar por eles. Não parece grande coisa, mas de fato, a imagem que aparece na tela não deixa nada para a imaginação dos funcionários do aeroporto. Está certo, você vestindo seu traje de aniversário, senhoras e senhores! Este scanner é apelidado de Naked Scanner, algo como Scanner de Nudez em português. As autoridades nos asseguram que este scanner acelera significativamente o processo de checagem de segurança, porque pode efetivamente revelar qualquer arma ou explosivo que uma pessoa tente esconder. Mas, ao mesmo tempo, os pedaços mais privados dos passageiros, que talvez eles preferissem manter ocultos, são claramente exibidos na tela. Se isso faz você se sentir melhor, a equipe de segurança é obrigada a destruir estas imagens assim que tiver certeza que uma pessoa não representa qualquer ameaça. Além disso, as autoridades descrevem esses scanners como uma alternativa maravilhosa para a inspeção manual. Os passageiros nem precisam tirar os cintos ou os sapatos quando entram nesse scanner especial. E você pode se recusar a fazer essa varredura. O problema é que nem todo mundo sabe sobre essas máquinas reveladoras. Bem, seja qual for o caso, agora está claro que às vezes os funcionários do aeroporto nos conhecem muito melhor do que jamais imaginamos. Cada centímetro da gente. Eles são especialmente treinados para analisar comportamentos suspeitos. A maioria dos aeroportos tem especialistas específicos em perfis. Essas pessoas praticam o chamado SPOT, ou em português, a classificação de passageiro pela técnica de observação. Eles analisam cuidadosamente expressões faciais, gestos e comportamento para detectar pessoas suspeitas. Seu trabalho é perceber os sinais não verbais de ansiedade, como lamber os lábios, se coçar ou olhar ao redor. Se um especialista perceber que uma pessoa está agindo de maneira estranha ou desligada, ele pode convidá-la para uma inspeção, onde conversa com a pessoa para tentar descobrir mais sobre ela. Os especialistas trabalham nos dois salões principais e no controle de passaportes. A pergunta típica que eles fazem é, qual é o propósito da sua viagem? Eles então checam a reação da pessoa a essa pergunta, não importa o quão reservado seja um passageiro. Se ele tiver algo a esconder, os oficiais da TSA, Administração de Segurança em Transporte em português, descobrirão por menor que seja a pista no seu comportamento. Em muitos aeroportos grandes, há câmeras especiais que podem determinar se uma pessoa está bêbada ou sob a influência de drogas. E uma tecnologia de imagem ainda mais avançada pode detectar um certo nível de agressão. Essas câmeras transmitem as informações para um computador. E em casos de níveis perigosos, como quando uma pessoa aparece vermelha na tela, o suspeito será parado pela segurança do aeroporto para uma inspeção detalhada. Ele então será examinado por uma combinação de sensores remotos, tecnologias de infravermelho e também por imagens subliminares. Dessa forma, os especialistas podem detectar as reações específicas de um indivíduo verificando sua frequência cardíaca, respiração e temperatura corporal. Talvez, um dia todos nós passemos por verificações de segurança sem nem percebermos. Eles não têm ideia do que acontece com a sua bagagem. A maioria das pessoas em um ponto ou outro queria respostas para a pergunta O que acontece com a minha bagagem e por que ela está tão suja? Bem, a resposta é curta. A equipe do aeroporto não sabe e provavelmente não se importa depois que ela deixa a área sob responsabilidade dela. Desculpe. A bagagem é classificada automaticamente. Os scanners digitalizam o código de barras e separam a bagagem de acordo com o destino. As três principais tarefas dos manipuladores de bagagem do aeroporto são Mover suas malas da área de check-in para o portão Mover suas malas de um portão para o outro quando você tiver uma conexão Mover suas malas do avião para a área de coleta de bagagem E é isso. Então, se a sua bagagem não se mover suficientemente rápido, pode ser tarde para o seu voo de conexão. Ou, exatamente o oposto. Sua bagagem chega ao seu destino antes de você, porque você está preso no controle de passaporte. Outro problema pode surgir se você esquecer de tirar alguma etiqueta antiga que mostre um destino diferente. Neste caso, o scanner pode enviar a sua bagagem para o destino errado. Opa! Eles têm cães que examinam as malas Antes mesmo de sua bagagem entrar no avião, ela passa por cinco níveis de segurança. E um deles, além de escanear o conteúdo, inclui a checagem por um cão especial, que pode farejar drogas ou outros produtos químicos perigosos. É um fato bem conhecido que o nariz de um cachorro é muito mais forte que o de qualquer ser humano. Na verdade, os cães distinguem odores de 10 mil a 100 mil vezes melhor do que as pessoas. Não é de admirar que os aeroportos aproveitem esse super senso de segurança e usem regularmente esses cães farejadores para detectar substâncias suspeitas. O que é realmente legal é que você não consegue distinguir um cão de detecção dos seus irmãos e irmãs civis. Ao contrário dos cães policiais, os que trabalham nos aeroportos não são treinados para assustar ou intimidar as pessoas. As raças farejadoras mais populares são Golden Retrievers, Laps e German Short-Haired Pointers. A comida é preparada o tempo todo A maioria dos aeroportos está equipada com cozinhas gigantescas, onde a comida para os passageiros é preparada. Essas cozinhas geralmente preparam a comida para diferentes companhias aéreas de uma só vez. E como aquela deliciosa comida de avião deve ser cozida com cerca de 6 a 10 horas de antecedência, essas cozinhas precisam funcionar 24 horas por dia. E por mais surpreendente que pareça, o cardápio do seu voo é desenvolvido com um ano de antecedência. Essa é uma prática comum na maioria das companhias aéreas, porque cada ingrediente é importante e contribui para as despesas. Na verdade, a American Airlines conseguiu economizar 40 mil dólares, depois que removeram apenas uma azeitona de cada salada que serviu em seus voos. O aeroporto controla os aviões mais do que você imagina. Os controladores de voos não só controlam os aviões no céu, como você costuma ver nos filmes, mas também organizam seu movimento no solo, bem como a iluminação nas pistas. É por isso que existem três tipos de controladores de tráfego aéreo, em rota, no terminal e na torre. Cada um deles tem uma responsabilidade específica. Um controlador de tráfego aéreo tem cerca de cinco monitores, e as informações sobre eles estão em constante mudança, já que os monitores mostram condições meteorológicas e informações sobre outros aviões. Eles certamente irão verificar a validade do seu visto, sem desculpas. Se a equipe do aeroporto descobrir que seu visto expirou, ou você simplesmente não tem um visto, quando tentar entrar no país, será deportado pela mesma companhia aérea que o trouxe. Isso para não mencionar que eles têm que pagar a conta do bilhete também, o que significa que você pode voltar para casa de graça. É por isso que as pessoas nos balcões de check-in garantem que você tenha um visto válido para o país do seu destino, porque ninguém quer pagar pelo seu voo. Eles podem saber o que você tem nas mãos Os funcionários do aeroporto às vezes pedem aos passageiros que esfreguem as mãos em um pedaço de pano, e depois o colocam em uma máquina especial. Pode parecer meio assustador, mas na verdade é inofensivo. Você está simplesmente sendo verificado por uma máquina chamada atomizador. Antes de seu dia de trabalho começar, os funcionários colocam nesse equipamento amostras de produtos químicos perigosos, como drogas ou explosivos. A máquina memoriza esses cheiros, e no caso de as mãos de uma pessoa apresentarem o cheiro de qualquer uma daquelas substâncias químicas, ela alerta o pessoal do aeroporto para o perigo. Qual desses fatos mais te surpreendeu? Respondemos algumas das suas perguntas mais urgentes sobre os aeroportos? Conte-nos nos comentários aí embaixo. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, para que eles também conheçam esses grandes segredos. Aperte o botão curtir se esse vídeo tiver contribuído, para que você conheça os procedimentos de voo. Inscreva-se no nosso canal, caso ainda não tenha feito. Você sempre encontrará algo do seu agrado no lado incrível da vida. Tchau!